A escola municipal Mato Grosso, situada no bairro Retiro, apresentou uma feira de ciências como exposições dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos do primeiro ao quinto ano. Eu estou com a diretora da escola, Raquel Moutinho. Raquel, essa feira é uma junção de todos os projetos desenvolvidos pela escola, é isso? Isso. Durante todo o ano a gente vai trabalhando os temas em sala de aula com os alunos e em novembro a gente faz a culminância de todos esses projetos e hoje está acontecendo a Feira Pedagógica, junto com a exposição Feira de Ciências. E acontece anualmente? Acontece anualmente. Todos os alunos participam? Todos os alunos participam, a comunidade também participa, os pais vêm para poder prestigiar e essa exposição acontece aqui no pátio e nas salas de aula. Vocês escolhem um tema específico para ser abordado? Sim, na verdade são vários temas, cada turma vai trabalhar aquele tema que for propício à sua turma, aquilo que eles estão estudando. O quinto ano, por exemplo, eles estudaram a história da África, a gente tem também o projeto relacionado à água, relacionados à natureza e ao sistema solar. Então cada turma, cada ano de escolaridade pegou um tema específico e trabalhou durante o ano esse tema, ou em um bimestre. E hoje a gente faz essa culminância. São trabalhos que mesmo desde pequenos já incentivam a trabalhar a criatividade e o trabalho em grupo também dos alunos, né? Isso mesmo. Nós temos vários projetos na Escola Mato Grosso. A gente tem o projeto Mais Cultura, que vai falar sobre a cultura indígena. Temos o Mais Educação, onde a gente trabalha com as crianças no horário inverso ao de sala de aula. Eles chegam mais cedo ou eles saem um pouco mais tarde. E a gente tem oficinas de balé, de taekwondo, de dança. Temos também o letramento e a matemática, onde a gente reforça esses conteúdos aprendidos na sala de aula. A exposição tomou conta de toda a escola, desde os corredores às salas de aula. Durante o período de visitação, os alunos fizeram apresentação de dança. A Sara tem 11 anos, é aluna do quinto ano aqui da Escola Mato Grosso e já participou desse projeto, né Sara? Qual foi o trabalho que você desenvolveu? Eu desenvolvi esse trabalho, né? Esse também. E mais alguns outros trabalhos feitos com caixa de ovos, as maquetes, as lixas e tudo isso. As máscaras, as pinturas e as cores. Eu aprendi muito sobre a África. E eu aprendi muito como faz essas coisas, como você pode fazer os desenhos, essas coisas. Eu gostei muito, foi muito legal, vários desenhos bonitos, assim. Foi até que legal, a gente se divertiu muito, a gente deu muita risada, essas coisas. Aprendeu o que de novo com esses trabalhos aí? Ah, sim, eu aprendi sobre mais a cultura indígena, coisas que eu não sabia tanto, cultura africana, que eu nunca tinha pensado em conhecer a cultura africana, mas foi legal. Vocês fizeram tudo em sala de aula com a ajuda da professora? Foi, foi sim. Qual foi o trabalho aí que você desenvolveu? Eu desenvolvei o trabalho da restação de tratamento de água, também teve outros trabalhos sobre rios e etc. Você fez sozinho, demorou quanto tempo? Demorei um dia, um dia. Meu pai me ajudou, a gente fez trabalho em grupo, vamos dizer. Achou o que do resultado final agora? Achei, sabe, não tenho palavras para poder dizer, porque achei tudo isso lindo, maravilhoso, a exposição ficou muito bonita, gostei muito. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho